Estamos de volta, participe conosco também pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29. Agora preste atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o que é melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca a oportunidade de mudar de vida. Escreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, é com você. Muito obrigado, Marcinha. São 11 horas e 6 minutos. Agora há pouco nós agradecemos a participação de Tefé, a audiência lá em Tefé, de todo o povo teféense que nos acompanha pelo Canal 28. Não podemos deixar de falar de Coari, Canal 25. Alô, Coari, obrigado pela audiência. Quarintins, Canal 22, toda a capital e região metropolitana também que nos assiste pelo SBT Canal 10. Obrigado todos os dias pela sua participação e audiência. São 11 horas e 7 minutinhos. Nós vamos falar agora, é claro, da programação especial, programação cultural em comemoração aos 346 anos da capital amazonense. Aniversário de Manaus. Quem vai trazer detalhes para a gente, ao vivo, direto da Zona Oeste de Manaus, Ponta Negra, é o nosso repórter Juscelio Paiva. Bom dia para você, Juscelio. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que acompanham a programação do Agora. Nós estamos aqui no Parque da Ponta Negra, Amaral, onde amanhã, em comemoração aos 346 anos de Manaus, essa quente Manaus, que aqui está forte, Amaral, calor. Mas nós estamos aqui em ritmo de festa, porque amanhã, Amaral, é uma das novidades em 19 anos. Como é tradicional aqui em Manaus, o Boi Manaus será aqui na Ponta Negra. E desta vez, a novidade, Amaral, não é aquelas festas, o 2 para lá e 2 para cá, será em cima de 3 trios elétricos. Só que é o seguinte, a festa na Ponta Negra é amanhã. Mas hoje, já temos festa na Zona Leste de Manaus, na Avenida Itaúba, mais precisamente no bairro Jorge Teixeira. E quem vai conversar com a gente é o secretário da Manaus Cult, Bernardo Monteiro de Paula. Já está aqui nesse calorzão com a gente também, secretário. Não nos deixou sozinho. Bom dia, serão dois dias de festa, é uma novidade. Quais são as inovações deste ano e vamos chamar o público. 346 anos da nossa querida cidade. E o Boi Manaus, ele encontra esse cartão postal, que é a Ponta Negra. O Boi Manaus tem um apelo ao turismo. E a gente quer fazer dessa festa, que já celebra, como você disse, 18 anos, o aniversário da nossa querida cidade, um grande evento de apelo turístico internacional. Então, teremos grandes atrações, teremos grandes atrações. Certo. Vamos chamar o secretário só para a gente caminhar um pouquinho, para mostrar aqui como está bonito, Amaral, o anfiteatro da Ponta Negra. Se eu continuava, teremos as atrações. Quem são essas atrações, secretário? Mas antes das atrações da Ponta Negra, é importante falar que hoje tem Itaúba. Itaúba com Júnior Palaim, Itaúba com Clim Geraraújo, grandes nomes, Prince do Boi. Primeira vez que a prefeitura levou a festa de aniversário de Manaus também para a Zona Norte e Zona Leste, na Avenida Itaúba. E repetimos esse ano, vamos levar o Boi Manaus para a Avenida Itaúba. E amanhã, no dia 24, estaremos aqui na Ponta Negra. Ponta Negra que a gente tem Zezinho Corrêa com carrapicho, nós temos Israel Palaim, nós temos Sebastião Júnior, Davi Assayag, Arlinho do Júnior. Grandes nomes do Boi Bumbá, da toada amazonense, estarão aqui na Ponta Negra, nesse cartão postal. E também, sem esquecer, dos bois de Manaus. Nós teremos Garenhão, Corre Campo e Brilhante se apresentando no anfiteatro da Ponta Negra. Os artistas estarão nos trios elétricos e terminamos a programação da Ponta Negra no nosso anfiteatro. Agora, secretário, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente como é que vai ser o trajeto aqui durante o Boi Manaus deste ano, em cima dos trios elétricos, que eles vão animar, serão mais de oito horas de festa, não é isso? Toda operação, como já é todo o Manauara, seja a Copa do Mundo, as Olimpíadas, tem toda uma operação logística diferenciada. Então, não será diferente no Boi Manaus, teremos linhas de ônibus específicas para cá, para a Ponta Negra, para trazer a população, para curtir o feriado, o aniversário da cidade, operação de trânsito diferenciada, muita segurança. As famílias poderão vir aqui, curtir um bom momento e celebrar os 346 anos da nossa querida cidade. Agora, um esquema de segurança também foi montado a partir das 17 horas. Os banhistas vão poder ter acesso à praia ou está proibido para garantir a segurança deles? Então, a partir das 17 horas, que a gente tem um TAC com o Ministério Público, a gente não pode ter mais a questão dos banhos na praia nesse horário. Mas, até as 17, o Manauara pode vir com a sua família, curtir a Praia da Ponta Negra e depois vir curtir o Boi Manaus. Certo. Então, é isso, Amaral. Fica aí o convite do secretário e também aqui da equipe do Agora. Nós já estamos por aqui, vocês acompanham imagens aí do nosso repórter cinematográfico, o Sidomir Matos. E olha, Amaral, não é só. E como nós estamos em ritmo de boa, em ritmo de festa, olha quem está do nosso lado aqui. Israel Paula, ainda, daqui a pouquinho, ele vai entrar ao vivo com a gente e já vai começar. Israel, faz um chamado aí para quem já está acompanhando a programação do Agora. Vai tremer, o chão vai tremer, quando a batucada encarnada chegar, o mundo parou pra ver o meu boi bumbar garantido. Boi Manaus! Olha só, Amaral, é nesse ritmo que nós vamos continuar por aqui. Nós até esquecemos que estava quente, não é isso? Então, agradeço, secretário, muito obrigado. E, mais uma vez, por nos receber aqui. E fica o convite, então. Obrigado a oportunidade. Eu gostaria de convidar a população para estar aqui na Ponta Negra com os artistas, celebrando os 346 anos da nossa querida Manaus. Vai ser um momento muito importante, de celebração, e que as famílias poderão curtir esse espaço maravilhoso que é a Ponta Negra. Muito obrigado, secretário. Amaral, Márcio, eu volto com vocês ao estúdio. Beleza, Jusceli. Agora pode dançar, Jusceli. Eu sei que você estava dançando aí por trás das câmeras, né? Pode dançar agora, pode ficar à vontade pra dançar o boi. Por isso que você estava reclamando do calor, né? Programação especial. Programação cultural em comemoração ao aniversário de Manaus. Na Zona Oeste da Catar, o nosso ponto turístico aí. A Praia da Ponta Negra, o Anto Teatro já se preparando ali pra receber toda a população nessa grande festa. E a Zona Leste também. Alô, Avenida Itaúba, pense numa avenida festeira, não é brincadeira, não. Enquanto a iniciativa pública prepara tudo isso, é claro, o Grupo Em Tempo também não fica atrás e lança um caderno especial. Nós vimos falando ao longo desta semana desse caderno muito importante, muito bacana, que traz pra gente um registro fotográfico em 3D da nossa cidade, da nossa querida cidade de Manaus. É sensacional essa ideia e é uma maneira que nós do Grupo Em Tempo temos para agradecer a essa cidade, agradecer ao povo manauense por todo esse calor humano e por toda essa característica que a gente só encontra aqui no norte, só encontra aqui na floresta. E pra gente entender melhor como é que vai funcionar essa programação, esse caderno especial, a gente vai acompanhar na tela do Agora uma reportagem. Solta aí, diretor. Serão 24 fotografias que revelam as várias faces de Manaus, do passado aos dias atuais. O Grupo Ramon Neves sai na frente em comemoração ao aniversário da cidade, com essa proposta de você resgatar as imagens antigas e a gente fazer essa proposta com as atuais. São 346 anos de transformações. Estarão retratados no caderno do Em Tempo. É um trabalho didático porque isso a gente vai rememorar o que foi, o que aconteceu com as transformações de uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Os fotógrafos Ricardo Oliveira e Ione Moreno são os autores das fotos atuais. O antes e o depois de outros pontos históricos da cidade, como o Teatro Amazonas e a Praça do Congresso, também estarão na edição especial nas bancas este sábado. Muito bom, muito bom mesmo. Pra falar mais sobre essa iniciativa, vamos receber a gerente de marketing do Grupo Em Tempo, Aline Nobre. Seja bem-vinda, prazer tê-la conosco. Obrigada, Amaral. Obrigada, Márcia. Bom dia a todos. Mais uma vez, um presente pra nossa população. Um presente bem inovador. A revista, esse álbum, como alguns estão chamando, ele traz 24 fotos, sendo 12 delas do momento antigo, dos velhos endereços, como a gente chama no caderno, e 12 retratando essa nova realidade. E aí nós temos inovação tecnológica. As fotos novas estão em 3D, então vai vir acompanhado de um óculos pra visualização em 3D. Legal, legal. Bem legal. Você já fez o teste lá? Fiz o teste. Fiz o teste. Gente, é fantástico. É muito bacana. Eu imagino, sabe, pensando aqui, olhando, ao longo dessa semana, quando a gente vinha divulgando, eu fiquei imaginando, assim, as pessoas mais antigas, né? O seu Antônio Loureiro, que é um historiador, que eu tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes. A historiadora e jornalista Eteovina Garcia também. Então, todos eles que conhecem um pouco da cidade antiga e que têm a oportunidade de acompanhar essas modificações, esse contraste, esse crescimento, acho que é algo chocante, né? E ao mesmo tempo emocionante. Emocionante. Nós vamos ter, um outro detalhe, nós vamos ter quatro QR Codes, que é aquele códigozinho de barra que você consegue acessar um vídeo. Acho que bacana. E através dessa revista você vai ver quatro entrevistas. Uma delas vai ser a entrevista da Ione Moreno, que foi a fotógrafa que fez os registros dos novos endereços, dos novos destinos. Em comparação com os antigos. E é bem emocionante, eu não vou falar muito, mas é muito emocionante, porque ela diz, Aline, eu precisei ter um trabalho de ângulo, de iluminação, para retratar exatamente aquela foto antiga, né? Do velho endereço. Então essa é mais uma forma de agradecer, né? Mais uma forma de premiar o nosso leitor, o nosso telespectador. Então é um álbum que vai ficar, é um álbum que a gente vai ter como histórico da nossa cidade. Você citou... Vai ter uma tiragem maior? Porque eu imagino que o telespectador, que também é leitor do jornal em tempo, já deve estar ansioso para ter isso em casa. Porque tem gente que coleciona. Verdade. Você citou ainda há pouco a historiadora Itelvina Garcia, nós tivemos o prazer de trazer um caderno dela especial na edição do ano passado, né? E esse ano, esse histórico. Então sim, respondendo a sua pergunta, nós temos um trabalho logístico, uma direção logística muito bem pautada, muito bem voltada, para atender a todos os nossos clientes, a todos os pontos de vendas, né? Sabe o que é bacana também? Ao mesmo tempo em que a gente fala isso, parabeniza toda a equipe do jornal em tempo, é o uso dessa tecnologia, né? O uso desses meios, todos juntos, para levar até o leitor a possibilidade dele interagir entre as mídias. Ou seja, ele está com um jornal impresso na mão, com um jornal em tempo na mão, ao mesmo tempo em que ele está com o aparelho celular, lendo o QR Code, para ter acesso a uma entrevista, a um conteúdo extra, a um plus. Isso é muito legal, muito legal. É muito bacana. Outra entrevista que nós temos, nós vamos ter quatro entrevistas, dois de clientes, que apoiam, obviamente, esse projeto. A outra entrevista do Aldizio Figueiras, que aí é um orgulho enorme falar que ele faz parte da nossa equipe, é um poeta imortal da cadeira amazonense de letras. Então, é bacana tê-lo conosco. E os dois clientes que citam no vídeo, do Golf Resort, do Amazonas Golf Resort, e da Paulo Pedrosa Headhunter. Mas eu não posso deixar de agradecer a participação e o apoio da FUCAP e da Manaus Ambiental. São os dois patrocinadores maiores desse projeto, e sem o apoio deles... São empresas que entendem, na verdade, quando a gente fala isso aqui, não é fazendo merchandising, não é fazendo propaganda, não. A gente está associando a marca de empresas que são responsáveis do ponto de vista social, que entendem a importância da veiculação de um material como esse, para colecionadores, e que compram uma ideia muito importante. A gente não está aqui para vender jornal nesse dia. Dá para comemorar, junto com os leitores, os 346 anos de uma cidade que é exemplo para o Brasil, e que, sem dúvida alguma, na minha opinião, é a mais linda da região norte. Parabéns, Manaus. É o que nós temos. Sou suspeito para falar totalmente. Somos apaixonados, né, Manaus? Mas olha que eu conheço todas as outras capitais da Amazônia legal. Manaus é, sem dúvidas, a mais linda, a mais bela, a que tem mais calor, tanto do ponto de vista climático, quanto do ponto de vista humano. É verdade. Aline, obrigado pela participação. Obrigada mais uma vez. Parabéns pela iniciativa a você e toda a equipe do Jornal em Tempo. Aproveito para mandar aquele abraço especial a todo mundo que está lá na redação, assistindo a gente, o pessoal do Jornal em Tempo, o pessoal do Agora Impresso, parabéns pelo trabalho a toda essa grande equipe. E trabalha duro. Bastante. Bastante. Obrigada, Manaus. Falar do pessoal que vai levar também isso nas ruas, né? Os jornalistas, como é que você chama mesmo? Rotistas, que são os que entregam, né? Não mototaxistas, rotistas. Eu chamo de comunicador. E depois a gente chama de promotor. Promotor. É brincadeira. Ah, Aline, são os promotores que vão levar até você esse álbum Manaus 346 anos. Muito legal essa iniciativa, bacana essa ideia. Parabéns, Aline, a você e toda a equipe. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos continuar, é claro, aqui falando ainda do aniversário de Manaus. 346 anos da nossa capital. A capital da floresta, a capital do polo industrial. Uma capital também que tem sofrido muitas mudanças, Márcia Lasmar. Tem, Amaral. E como sábado é aniversário aí de Manaus, a gente aproveita para discutir o futuro da nossa cidade. As nossas equipes prepararam duas reportagens e que vai mostrar aí quais são esses problemas e o que mais nos preocupam nesse período em que Manaus aí está fazendo aniversário e tantas mudanças têm acontecido. E a gente vai ver a primeira matéria agora. Coloca na tela. O índice de violência está aí, cotidiano. A gente vive isso a todo instante, a todo momento. Muitos acidentes, né? Tanto com carro, com pessoas. Poluição, né? Essa é fumaça queimada, né? Trânsito difícil, transporte complicado, ar cada dia mais poluído. Como vai ficar Manaus daqui a 5, 10, 15 anos? Fomos às ruas numa pesquisa rápida e as maiores preocupações não são uma surpresa. Muito lotados os ônibus. A gente não tem uma educação qualificada. A questão do transporte, né? A gente sabe que tem superlotação. Violência no trânsito. Seis pessoas, entre elas duas menores de idade, morreram no acidente entre um carro e um ônibus. A lista das vítimas de acidentes tem crescido. Só este ano o trânsito matou 196 pessoas. E não para por aí. A insegurança também tem aumentado. Em julho, uma onda de violência deixou a população assustada. Em apenas uma noite, 22 pessoas foram executadas a tiros. Em três dias, 37 mortos. 70% dos homicídios que acontecem em Manaus estão relacionados ao narcotráfico, segundo a Secretaria de Segurança. Violência que preocupa também dentro dos ônibus. Quem usa o transporte coletivo enfrenta longa espera nas paradas e longos congestionamentos. O tráfego de veículos é um dos grandes problemas. Continua tendo muito engarrafamento, as vias não são boas e falta muito a se fazer na questão de mobilidade. Pelo menos quatro áreas são consideradas críticas. A Avenida Torquato Tapajós, principal acesso à Zona Norte, é uma das mais complicadas. Na economia, desemprego na indústria e no comércio. Na saúde, carência de investimentos no atendimento básico. Na educação, o desafio é melhorar os índices no ensino fundamental. Não bastassem todos esses problemas, Manaus começou a se sentir sufocada nos últimos dias. Grandes áreas, como essa aqui, que costumam alagar durante a cheia, passaram a ser focos de queimadas. Resultado, uma vegetação seca, uma região no meio da Amazônia ainda mais poluída e uma capital coberta por fumaça. Fumaça, que pode ser vista em todas as zonas da capital, vem da região metropolitana e de áreas como o sul do estado. Este ano, o número de queimadas bateu recorde. Em 17 anos, foi a primeira vez que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 12 mil focos. Dá até medo, né? A gente vê assim, ó. Às vezes a gente nem se dá conta do tamanho desse problema, mas basta olhar Manaus aqui da Ponte Rio Negro pra gente ter uma noção. Os prédios ali no fundo estão escondidos em meio à fumaça. E isso já faz alguns dias. Já são mais de 21 dias nesse fumaceiro todo. Presente nada agradável no mês de aniversário da cidade. Mais um dia contando com hoje, infelizmente, que hoje a gente amanheceu de novo aí com a cidade toda tomada por fumaça. E a gente vê, Amaral, em meio a tantas coisas boas que têm acontecido na cidade, em meio a tantas evoluções, coisas assim que vêm trazendo pra gente um pouquinho mais de tranquilidade. Infelizmente, tem muita coisa ainda pra resolver, muita dor de cabeça, a questão da violência, o nosso trânsito que tá muito perigoso. Principalmente essa conscientização ambiental. É importante que a gente diga isso, porque às vezes essa conscientização ambiental é um pouquinho esquecida por causa da grande problemática. Claro, é importante porque se trata de vida humana, mas a gente discute aqui nesse momento também toda essa responsabilidade, essa modificação que todos nós precisamos. Nós precisamos dessa modificação. A modificação em ver a violência, em trabalhar, evitar que essa violência vá pras ruas, que ela comece em casa, e normalmente sempre comece em casa, e evitar que essa violência esteja do nosso lado, esteja na nossa convivência, principalmente que a gente respeite o meio ambiente. Eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento em que Manaus tá fazendo aniversário, e nesse momento em que a cidade precisa de tantas modificações. Mas a principal delas tem que começar nas pessoas, em cada um de nós, Amaral. Pois é, na próxima reportagem, na segunda-feira, o programa agora vai mostrar o que dizem as autoridades sobre tudo isso. Quais são as soluções, os planejamentos, aquilo que se estima para Manaus que nós queremos daqui a 10 anos. Será que é possível ter uma cidade melhor, menos poluída? A Marcia Lasmar falou, por exemplo, da fumaça que toma conta de toda a cidade, e que a repórter Marquinhos Pereira fez questão de ilustrar, mostrou a Ponte Rio Negro, mostrou a região metropolitana, o problema das queimadas, mas eu vou dizer uma coisa para você. A fumaça chama a atenção porque a gente respira o ar, Mas se a gente respirasse outra coisa sólida, por exemplo, o lixo faria toda a diferença. Porque nós não temos uma política pública consistente para fazer com que todo o resíduo sólido produzido pela nossa cidade de Manaus seja tratado. E o resultado disso? Igarapés poluídos, áreas verdes que se transformam em lixões a céu aberto, problemas que demandam soluções para o futuro e soluções que precisam começar logo. Soluções para a segurança pública, soluções para o trânsito, aquilo que a gente chama de mobilidade urbana. Como será o deslocamento na nossa cidade? Como é que a gente vai fazer para chegar ao trabalho daqui a 5 anos, enquanto o número de carros aumenta? E o transporte coletivo parece não melhorar? Isso é complicado. E sobre essas complicações, a próxima reportagem vai falar, e vai falar por meio de autoridades que conhecem muito bem este cenário. São 11 horas e 27 minutos. Obrigado pela sua audiência. Está chegando a Marcia Lasmar. Dica especial, você sabe, é assunto dela. Amaral, olha só, eu quero conversar contigo e com quem está em casa. E para mim também. Olha só essa dica. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja aí como é que funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é contigo. Obrigado, Marcinha. 11 horas e 29 minutos. O assunto é bom em Manaus. 346 anos da capital amazonense. Por isso, nós vamos ao vivo à Ponta Negra, Zona Oeste, onde está o repórter Juscelio Paiva, que já dançou ali, o 2 pra lá, o 2 pra cá, que eu estou sabendo, que nos bastidores fez o ensaio e que está muito bem acompanhado. Não é, meu amigo Juscelio? Olha, Amaral, eu tentei, hein? Eu tentei aqui com as dançarinas, mas não consegui. E tem que deixar para eles, né? Os dançarinos aqui do Israel Baulaim, porque eles sabem e vão fazer bonito amanhã. Amaral, nós estávamos falando do forte calor que estava aqui na Ponta Negra, mas agora começou o chover, nós tivemos que vir aqui para baixo da cobertura do anfiteatro e é aqui que nós estamos já com o Israel novamente. Israel, as atrações amanhã, vamos chamar o público. Vai ser a partir de que horas que você vai subir ao trio elétrico para animar aí aos amantes do 2 pra lá e 2 pra cá? Bom, primeiro um abraço a todo mundo do Agora, prazer falar com vocês. A festa começa às 19 horas aqui na Ponta Negra. Eu vou entrar em cima do trio para fazer uma grande festa a partir das 23 horas, com batucada, com Somos um Show. Vai ser que é o grupo de dança que vai nos acompanhar também. Não tenho dúvidas, será um grande espetáculo comemorando os meus 15 anos de Boi Manaus e já antecedendo os meus 15 anos de apresentador do Boi Garantido que eu estarei festejando e celebrando na Arena do Bombó no ano que vem. Certo. Amaral, este é o apresentador do Boi Garantido, o Israel Paulain. Israel, vamos afastar um pouquinho aqui para o violão. Vamos ver aqui as dançarinas, os dançarinos, que é isso que o Amaral está querendo. Ele quer me colocar para dançar, mas não conseguiu, né? Vamos lá. Vamos lá, Amaral. Vamos no clima do dois para o lado, dois para o outro. Vai ser assim o nosso trio amanhã. Vai tremer, o chão vai tremer, quando a batucada encarnada chegar. O mundo parou para ver o meu boi bombar garantido. Vai tremer, o chão vai tremer, quando a batucada encarnada chegar. O mundo parou para ver o meu boi bombar garantido. O eterno campeão. E começa assim, ó. Vai balançar a multidão. Arquibancada enlouquecer. A ilha toda vermelha. Essa arena vai ferver, ouço ao longe o tambor, que foi buscar o meu amor. São os camisa encarnada, que vão chegando para vencer. Anunciando o meu boi, valente guerreiro vermelho da baixa do meu São José. E a galera vai tremer, o chão vai tremer, quando a batucada encarnada chegar. O mundo parou para ver o meu boi bombar garantido. O eterno campeão. Boi Manaus, valeu! Amaral, é nesse ritmo. Agora só uma última pergunta, Israel. Esse ano tem uma diferença, não vai haver a venda do tururi, não vai ter tururi. Como é que está sendo para esse ano? Na verdade é o seguinte, todo mundo vai brincar de boi bombar à vontade. Livre, vem para cá com a sua camisa do garantido, com a sua camisa do seu artista, de outros anos também. E vem brincar de boi bombar de forma livre. Com muita alegria, com muito alto astral, cantando as nossas toadas. Eu não tenho dúvidas que a vinda do Boi Manaus para Ponta Negra será a consolidação desse grande sucesso do Boi Manaus. Nosso ritmo, que é o ritmo, a identidade cultural do Amazonas. Vai ser sensacional e você é o nosso convidado. Boi Manaus na Ponta Negra amanhã e hoje é na Vida Itaúba. Também vai ser muito bom e a galera da Zona Leste vai vibrar com o nosso ritmo. Valeu! Um beijo! Amaral, então o convite está feito. Nós vamos ficar por aqui, eu vou tentar aprender a coreografia aqui com os dançarinos. E nós vamos ficar com o Israel, levando mais uma música aí para a gente. Vamos ficar nesse ritmo, Amaral. Volto com você, Márcia, aí ao estúdio. Que maravilha! Vamos cantar minha sina agora aí, vai. Todo mundo, no clima. Alô, Cristiano Loureiro, aquele abraço, meu querido. Alô, Amaral! Todo mundo aí no estúdio. E aí, vibrando comigo assim, ó. Essa é tradicional. Eu sei que sou vermelho e branco, tudo é garantido. E a força do meu canto me faz destemido. Eu te amo de paixão, meu boi. Eu sou o toque do tambor da minha batucada. O trote ritmado da vaqueirada. Sou amor, sou emoção. Sou o poema de encanto que brota da alma cabocla. Sou a toada que canta contando a história. Sou o povo, sou o sangue, sou a crença, sou a raça. Todo mundo no clima aí, ó. Sou o pai Francisco, Gás, um bar e Catirina. Brincar de pai é minha sina. Eu sou. Sou o pai Francisco, Gás, um bar e Catirina. O boi Manaus é a nossa sina. Brincar de pai. Brincar de pai!